Bom dia, senhores e senhores E eu estou muito feliz que vieses aqui Eu gostaria de te lutar, eu gostaria de te cantar Eu gostaria de te gritar, eu gostaria de te gritar Eu estou muito feliz de estar aqui I am feliz de estar aqui A vida são dois dias de Mix 94 Como diz o Asiris I am feliz de estar aqui I am feliz de estar aqui Mix 95, man É o próximo dia, chaval Tem milho, tem milho Artau Horim Horim Osirish Pronto Spammerim Scratch Yeah Good fellas Yeah Eu não sei nem imagino Como seria ter uma cena séria Que era ação, que as aventuras, safados Tramas, que comédia, se corretido Votes-me os juízes e eu quero é que tu te fodas Não cresces e apareces, desapareces De uma vez por todas Tanto escrito e janela partida Tenho a garganta durida, passado faz Dor ainda, formigramas de álcool na vida Caligrafia tremida Escrevo o arato da vida Vai-se que o que contra mim Sobe o destaque na vossa corrida Yo, yo, what the fuck man Get the fuck off that Smoke smoke shit man Get with that box Nery Nery Odin Odin Sem a vida é foda e há depende do mundo Fixa disso que a bitch é da tua vida O ano está a foder a vida E ela passa despercebida Mas no fundo o mundo gira para todos A tua cabra noco mundo boy Boy é de gay tipo dois copos a fazer a ronda Nem que fosses muçulmano tu lançavas numa bomba Não estou capaz, faço guerra ao vinho e vas E só gravavas comigo se fosse a fumar Isto é simples combater cor a uma guava O teu som é tão complexo nem tu sabes do que se trata Ser bem-te para ti Rap é um jogo tanto que vais, vais estar no pé Vais morrer em copo Guerra, cerro os dentes, és teu rap Não entendes tantos mitos, tantas mentes Esta merda é só no gente E pensavas que me atingias Com as dicas que tu tinhas Dreda testes em palavras assim Que cuspas minhas a minha cru Dá cartas a tua, só leva-se eles Todos eles me conhecem Não conheço metade deles A fama dá-te os estrelados e aos poucos Peças o encanto porque as tuas histórias de encantar Não me encantam em planqueiro Esteve feita num dia 19 de Março à Estrela Estou na selva, afim a salvo e com umas relva baia Vou para o Dubai que a guita da caia Que a minha laia vai a baia L.A. foi uma parada gay A tua dama é teirada Tem garas que mais nenhuma vaca tem Queres levá-la bem Que eu passe no harem Sou um deus além Tu não rimas bem Nem rimas nem És do tipo que entretém Entretanto entrei no movimento E nem sei porque é que se fode a tua rainha Eu não sou o rei Tu queres brincar man? Arrebenta a bolha Sou eu quem faço a desfeita E ainda te faço a folha A tua dama é uma faca Só quero é fumar de erva No bongo o coco representa o bom sabor da selva A tua vida é uma puta com curvas Só eu consigo Fiquei o teu brinquedo para abrir Fica a um palmo do meu ombro E não te hares de porcelana Porque eu deixo chute em cacos Sou um king gong no flow A rimar no leito em macaque A job Eu estou na selva merda A comer relva não é erva Ao lado destas vacas A quem tu chamas amor E nerva-me essa merda Não me interessa ao que tu rapes Porque há certas dicas Directo nesse caba Tem um cego Sai de raiva A raiva cego Eu me tou cego man Eu ando a monta a putas Como se brincasse com um leque Pega-te Tu és gay Nunca vais ser como eu Man Se o Osiris é um deus Eu sou teu Não Se tu és meu teu A minha perna é tua Eu não sei Nem Eu não sei o que é que eu digo Eu não sei o que é que eu faço Eu faço mais para a menuda E a ti desfaço-te Mas parro que eu dou um fato Mudanças nestes footboys Eu não mudo Sina porque a vida muda Man, mas eu nunca mudo de vida E não me canso Tenso Tira essa cara de pato Não vês que parar em morrer E nem mesmo a morrer Eu pato o cash Eu não dou A verias eu é que rapas Mesmo que queiras Chapeleiro é que dita as regras Num campo temos férias Tu demos drogas sérias A única linha que mandas É quando sujas as cuecas Good fellas Concordo elas Temos mocas daquelas E damos mocas naquelas As ganda barbas te divides Não dou estranho Vó caralho bitch Eu invento e digo Eu não tenho tempo para isto Porque eu nunca vou viver disto Mas sem isto eu não vivo E vivo a contar as histórias Sem nenhuma dei glórias És um derrotado E só empatas as minhas vitórias Sei que eu não sou Eu não sou quem tu pensas Man eu sou quem te engana Fuck boy Eu sou foda Carma super em forma humana Eu sou quem me engana Eu sou quem nos escrociu Hahahaha Get up! 1 2 1 1 2 2 3 Sou viciado, admito, estou mesmo agarrado ao dinheiro que não tenho e ao que nunca me foi dado Agarrado à nicotina, cafeína e cocaína, agarrado a insónias à procura da heroína Heroína, salva-me desta vida, enquanto eu não via que ela só me destruia Agora aos poucos sovado lentamente, pelo tempo que me resta o tempo em forma de vento Esta é para o meu people que alucina comigo, no relax em estrilha fumar és marroquino O teu cheiro não engana, o teu sabor é característico, não gosto é quando és banhado e mando dinheiro Polispe, todo olho em ti, com a vista vidrada, mesmo que não voltemos a curtir Marcaste-me para a vida, última vez que foi mal e agora eu não entendo A prova disso é que o meu coração agora vado mais lento Sei que haviam sonhos para o futuro deste puto no mundo até serem trocados Estou-te expuro, mano, venho, fumo, ok, tu dá-me tudo Eu estou cansado e farto de andar a ver a vida a correr, não dá para acompanhar A mundo rápido e o tempo traz a fedia e os pontários na minha casa dão quatro volteios por dia A ver a vida passar e não me ver porque eu ando demasiado perdido no fundo para ter uma Eu estou demasiado perdido Estou perdido para ter uma vida, não dá Bota, 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 bota Meus dreadas provocam e contam quedas Longe estão as metas propostas e inventam regras E espalham quecas até que uma das quengas Separte de verdade e ponha ti nas merdas Embora sejam drogas não cedem modas A vida é puta, passam na manda a fodas O futuro é pouco próspero como este pulmão Ao fim de tantas picas picadas no coração Meus brotas são grandes em patafodas Com putas em rodas e só fazem chacotas Cagam nas modas, só respeitam as cotas Nunca fogem de solvas para tentar arranjar notas Com as tropas, são batidos na batota Viciados em bolotas, a droga dá-lhes a volta Civilidade, tabuna, RN, NETS e Oriolas Ramona, Caier, Bira, DR e Risotas A gente não tem sorte na vida O Ori é um dos dois O primeiro O primeiro é o Ori O segundo é o NETS Pode dizer isto é uma peca de sorte Por isso é que não quer contar nisto ADIUS 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 NEX ADIUS Tenho um quintal cheio de treves de quatro folhas E mesmo assim a sorte não me escolhe Não me encontre na que faz-te conta Que é tudo que faz-te conta E que o azar de ontem e amanhã será a sorte Dá um corte na garganta deste povo E o azar que um dia ouve vai desaparecer todo Foda-se isto é um filme e eu não passo de um ator Corta para viver a minha vida de novo Lembra-te quantas foram as vezes em que tu apareceste Lembro-me de beber para esquecer o que me esqueceste Quem anda com dada contigo vem De bairros finos Quem nunca te viu deixou de nada Sem gacinhos Com a costuma dos filhos Só trazes é sarindos Abro as portas ao divórcio Há palas de putas e pinhos E muitos vivem sozinhos É a sorte quem os mata Debaixo do hóreo sou tapado com bairros do lado Posso deitar uma lágrima Mas não há de ser mais que isso Se eu morresse estavas veloura Ou que antes tinha mexido Doia-me tanto de escrever Agora escrevo para que não doa O destino é traiçoeiro Deve ser o fato de Lisboa Quanto mais me abstraio Mais a saudade é vincada A nossa alma é a mesma Paquê está separada? Há jogo que eu ver Mantenho o peito aberto Cada lugar teu É o meu tal predileto Devemos ser imortais Como a nossa história Somos mais do que as coisas Que se guardam na memória Vivo no mar de rosas Afogado em mágoas O que eu sinto é que é real As palavras são mudáforas Porque ainda são os teus olhos Castanhos me loucouro ao dia E eu prefiro ficar cego Do que não vê-los na minha vida E apesar da distância A certeza com que fico É que eu nasci para a música Mas prefiro morrer contigo Evito sonhos desfeitos E os fatos têm defeitos E dispo os preconceitos Exige os meus direitos Eu sei que sou imperfeito E isso até aceito Enorme dor no peito Com que há noite me deito Só me de lembrar dos temas Que resumem a nossa história São páginas de suplemento Neste meu infregatório Só me tenho temas Que deixam o humor A meus peitos Não diria tudo Eu não sei se tivesse Nascer outra vez E esta carta Tem um problema de expressão Escrita depois do ateus Como se fosse obrigação Nas dunas Tu eras diva Lacunas Eu nem ias via A prumas Tia sim cativas Serviços Só com a saliva Até ao dia Em que só sobra a saudade Eu não rogo amor No copo A seguir Até a estrada Desabafo Em frente ao bar Tudo a Quero que eu sinto E sem medo Se lhe digo ao Alvin Por favor Venham mais 5 Minhas artes Fulham Vessal Com o seu sangue E o seu sonho Desculpe Pague Good fellas Good fellas Babu 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 Tu pescoço aos pés Sem cabeça Para pensar Amor No que quer que seja Só quero que vejas Aquilo que tu és Para mim E entendes Porquê que hoje Já não penso em nós Não Eu tenho a vida Inteira pela frente Há-me um tempo E eu prometo Que no fim Eu dou-te um espaço Eu tenho estado Nas nuvens Há-te Espera ver a terra Girar Amor E levar-te Para longe Dá-me a mão Só bem comigo Ao sol Só para acender O cigarro Que eu carrego Entre os lábios Eu já estou farto Fazer merda É verdade Mas se me confrontas Com isso respondo Com o fumo da cara Fui feita à presa Esquece a pressa De abraçar o mundo No abasso forte Da cota 9 Sou o último Show da nascença Ruidoso com presença E o trabalho de gravidez Mostrava-me como recompensa Pouca diferença Numa atmosfera tensa Em que eu marcava a diferença Na quantidade Na quantidade Da despesa Uma casa Com certeza Família Portuguesa 89 Eu sou oitava Vou cá à mesa A cota tensa Pcvz Arranja soluções Sem emprego Nem empresas E a carteira Sem distões Barriga da minha Chavala Já cresce Eu já sou bem Sempre que há Com o puto O passeado O vale à creche E mesmo que eu tenho De trofe pizza Os molhos Enquanto espero Orgulhoso Que o meu puto Abra os olhos E nasce um fruto Ao acaso Com o meu Com o rosto E um choro Identifico ao meu Mas simples palavras Mesmo que mal ouvidas Uma dívida É um dádiva Que não me deixa dívidas And me forever Sarah I want to smile And me Sarah Olha os operantes Olha os operantes Então eu pego O modo secreto Na vida Ninguém me vê Que a partida Igual a alta Escondida Em qualquer bico Detetivo Privado Contratado Por mim mesmo Para me seguir A mim próprio E descobrir quem eu sou Eu próprio Não me conheço Não percebo Estes meus dados Num quarto de hotel Sozinha Para lá Com uma garrafa O álcool Desenido Uma vergonha Vai de medo Deixar-me consigo Olhar ao espelho E ver-me Pela primeira vez Olá Muito presente O meu nome é Ori Não sei quem tu és Mas não vou com a tua cara És feio e velho E eu não quero ser assim Venham sete anos Estas há Porque fias Deixar-te embecares Estou farto De este quarto Quero saltar por a janela Ser como um arquiteto Acreditar que posso voar A tirar-me de cabeça Sem pensar em um surto Estampar-me Não deixe a minha marca no mundo Eu queria falar Eu vou falar Então você não vai dizer Não precisa nem de nada Onde está a minha marca no mundo Então você não vai dizer Muita Como outro Diga as cenas todas fixas que tu querias Passa noites do caralho com a camera de dias Ah A job, bravo-se, pra peris Eu quero mais bitches desse tipo, man A seguir um exemplo Puta de merda, se a foda a mix tape Vamos todos ganhar base com a tua bitch Numa sex tape Só penso que a pila quero cona, cua e mamas A tua vaca tem mão na boca, eu sinto festeriana Culpa não é minha, adoro aquelas mamas falsas Ela que se mete a palpa, me vê sem calças I am ready Are we ready? You ready, killer? Tell me, tell me when you ready I'm ready Tô nas nuvens Tô nas nuvens, não olho pra baixo com vertigens Ando feio de noite à procura de setenta virgens Quem me dera, ter setenta vidas Só tive uma e acabou toda a fedida Dei de fuga sem saber, tava despedida Deixei setenta putas na terra, todas despedidas Man, não querias uma cena igual a minha poste Que uma dessas brutas era o amor da tua vida Yeah Fall in love, man Fall in love Age, love, fire, song Não é a voz Não pode nada, nem é uma coca Eu perco de narata Como é uma broca Eu tô nas nuvens a praticar tirol Faço roupas com as peles dos anjos que caso Tô a cumprir emissões Sou mandatário do diabo A coletar almas para eu E nem sou barco Fiz um barco que não pode ser quebrado Tô nas nuvens a inspirar bolas de fumo Com só trago Eu não sei o que é que eu valo Nem sei o que é que eu faço Tô a seguir aviões E acinivar o traço Bad side of the blues Nothing left to lose Sinto-me exausto Corte de arrasto O meu passado é uma folha de papel Que um dia rasgo Mas esse dia não chega E eu com a cabeça cheia Andas cegas à procura de uma veia Meia volta, meia dose, alma inteira Tô tão vazio e esta garrafa tão cheia Ninguém à minha beira Todos mudam de passeio E eu beba-te vou contando os passos Já que tenho direito Para mudar nada tenho feito É feito e o odefeito Queria era um feitiço Que me tornasse um homem perfeito No mínimo algo de jeito Trouxesse vontade no peito Para encontrar uma mulher Que no dia a seu eleito Mas não prestes Sou feio Bebo e fumo muito Tinha um resto de dinheiro Mas já foi tudo Eu nunca conhecia a origem do mundo Por isso nem que pago hoje Provo o pecado juro Yo, yo Good fellas, man 2010 Yeah Mix tape Uh Desmerda, desmerda Good fellas Yo Fizemos isto num dia Yeah 19 de março Acho que é dia 19 de março Quanto semanas têm anos a cumprir E quantos outros tantos não se deram despedir Porque o tempo não perdoa e tudo voa com o tempo Mas uma boa fase dura muito pouco tempo Que é mentalmente que se mantém sonhadora Não vê que é durador da vida que nem sempre é duradora Ninguém desaparece Pessoas são eternas E numa merda de vida Perdes a vida por merdas E a estupidez põe-te uma arma à cintura E a necessidade põe-te em perseguições noturnas A autoridade mete o castete na coluna E a tua vontade era pô-los a todos numa urna Mas tu ser forte nesta luta fodida Depois de tantos anos afudeste a puta vida E os anos passam sem esquecer o que se passou E a falta de pão na mesa Dado o que o diabo amassou Fecho no quarto Mas o azar bate à porta Acho que já perdi magia Tive metáfora morta A linha da cena é torta Que iromancia é moda Deve ser o eixo do mundo Vejo tudo a andar à roda Se eu penso em desistir No momento seguinte tiro Isso da cabeça E só penso na cabeça Levasse um tiro O é que eu deixava isto? Estou ferido Põe-lhe um penso nisso Ou então faço como o tilt E nem penso nisso Sou um animal impotente Procurar a verdade Quando a verdade é um segredo Que existe para ser guardado Mas Deus sabe que me preocupo E penso muito Então pergunto tanto Que ele me responda tudo Mas quando acordes Que assim não compreendo o mundo Deve ser muito grande Não te vejo em lugar nenhum Há uma questão Que me faz bater no fundo O que é que eu sou agora Se juntos éramos um Man não tenho tempo para merdas Sem mais merdas Nós por cá andamos com passos Maiores que as nossas pernas Às voltas pela terra O mundo é uma miséria O chave passou pelos olhos Nem passa pela cabeça Vi coisas a acontecer Ensinei com elas Já tive pesadelos Ainda não acordei deles O mundo virou umas costas Mas eu sem hesitar Fiz Sem pensar o que vocês Só pensam em fazer Ainda não acordei deles Ainda não acordei deles E aí Rima Já posto Props Aqueles Então é assim Querem que eu cuspe a rimas Tu nem sequer te aplicas Eu cuspe linhas, tu sniffas Tenho moves, tu fitas Muito fumo, rapaz Tenho os neurônios, drank underground Mas com altos níveis de hemoglobina no sangue Fazes, fazes Dizes que tens trás O teu flow tá lentas A ficar pra trás Queres que o quente o Osiris orienta Lisboa Oriente Dread, digi, compra Fuck farmácia, horto é um Erva na área LDA Polícia com erva milionária, duh Olha pra eles a cheirarem na tipo Cães, tipos gays Fardas e bonejas azuis Não tenho frio, tô queimado e sou vadio O teu MP3 não tinha bom som Mas o meu invadiu Coitadinho do gajo, é meio otário Horto é um bate nas horas Em qualquer horário Everybody, chill out It's nothing to worry about It was only a firecracker Everybody, chill out It's no gunshots in In our parties We got everything under control Don't worry about nothing, everybody Just get back into the groove Hoje já não vivo a sobrevivo dia a dia Trancado em quatro paredes barricadas por rotinas Todos, todos dias porque a vida não tem folga Se até podia mudar mas a preguiça é mais forte Sem tempo eu passo a tempo se há É verdade ainda Menos que tempo eu tenho menos vontade Deixa-me contar que eu sei Hoje ao voltar não estamos em pé de igualdade Vemos de rastros diferentes Tu vê se entendes Eu e tu não somos iguais Eu não dou conta só aos meus pais Tu vives à conta dos teus pais É só eles crerem e abre-se logo uma saída E a tua vida muda mesmo sem mudares de vida Olha para mim mesmo sem nada Eu vivo sabendo que Deus gastou toda a tinta E eu vou tentar escrever o teu destino Eu mato X Matas o que? Eu mato rap só com freest merda à porta de concertos Levas apertos Levas apertos Não levo nada Volto e meia aperto comigo e dou a volta à coxa fala Eu mato dreads Tudo a boiar no rio E a tua família inteira chora Man, eu rio Sem paciência Ninguém te atura Veste desde a tua miúda Só fode se o rap duca Faz com uma outra e dá-te fuga Dá-te fuga Se és bandes que tão na moda Então bora andar à luta Tu não dás luta Eu ando a escuta Mas eu não escuto rap Não te preocupes Se eu escrevo letras Eu escrevo cheques Eu uso o DJ Eu uso as letras Eu uso os Vs E a sua mãe E a sua mãe É isso aí. Eu passo a vida a ver-te ver, a vida a passar, ver-te na vida a sorrir, ver-te na vida a chorar, ver-te desperdiçar, tempo sabendo que tempo é que és, mexe, ninguém faz vida, sentado no café, cresce, vais por ti, podes ser sempre melhor do que és, que se foda quem te julga pela roupa que tu vestes, não tires o cap, não tires os brincos, elas é que exploram, mas fecas o bandido, não, fuck that, não fazes o que eu digo, faz o que eles dizem, ou vais mesmo ser um bandido, não há opção, o que aparece é o que te agarras, porque a vida é ghostwriter, só te abarras, ver-te a diferença quando levantas as mãos a Deus, e quando levantas a mão aos teus, aos teus, abre-te as portas, no azar e na sorte, enquanto Deus só te abre as portas na hora da morte, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh? Oh, oh Fuckin' fellas, aqui no Matias man, longe de chelas Longe das cadelas e das janelas, sem malas e cenas de género Sem páginas que tá tipo, yo yo yo, what the fuck, fuck this shit, sente só Sou irónico, ironicamente, sou imaturo, isto é insólito e solidamente Sou inseguro, sou irresponsável, imperfeito e próprio para consumo Mas o meu consumo próprio não é sóbrio nem seguro Inescensível, inconvivencível, desinteressadamente e juro Inesperadamente incrível, infiel a mim próprio, imperfeito e impurrente E sensado muito que isto é que vivo intensamente Eles estão todos underground, quando eu os enterro De barras, deixar pelo chão, base deste cemitério A vinda é um mistério, eu não a levo a sério De volta ao meu quarto, sem janelas, na cave deste prédio Eu morro tédio, sem nada pra fazer Sentado à mesa sozinho, espero uma faca entre os dentes Sem segredos, marco dias na parede E vou cortando os traços até me ver desaparecer Até me ver desaparecer Abre os olhos, mas estou cego, surdo e mudo Sinto-me a nascer, é sinal de que devias Está mortivo o tempo todo, mas não te dei o devido Os agora sim que estou a viver, tudo de novo Até respirar-me cansa, sou os desperados da balança Mas não ia ficar na cama, nem que fosse Gregor Sam, cerro o corpo desgastado Que ainda é arrastado, à procura de uma porta Que me leva a um do lado, estendo o braço E toco numa paredaço, estou num cubo encarcerado Devo estar no quarto errado Procuro formas pra sair, mas só me embrulho À procura de ideias luminosas no escuro Ando devagar e esfregue a vista Ou este quarto está mais pequeno ou o meu corpo pincha Quero a porta de emergência para dar a partida Estou a morrer de sono, mas vou acordar para a vida Ele entopia a minha cabeça E até já me seguia, a respiração era tensa Juíza sem juízo, punha a sentença suspensa E a presença aparecia Trazia a desavença que já não me vencia Encharcada naquele perfume que ainda hoje me vicia E com ela vinha ócio, uma inventania de mania Nosso amor já não tem chama Nem eu tenho lume, mas tenho um cigarro que me chama Como é de costume não mato o vício Nem esta pilha de nervos, mas fujo para longe de ti E leve comigo os queridos de uma relação dolorosa Pernosa e raivosa e outra hora preciosa Carinhosa e amorosa em que eu te dava rosas E até te lia prosas, coisas que antes gostavas E agora só gozas É este o nosso fado, é esta a minha dança Neste nosso romance párforo que nunca teve confiança Nem aliança entre nós, nem alianças Nós temos anéis com significados agarrados aos nós dos dedos E eu conto pelos dedos os nossos mentes bons E já só me lembro em mesas Servido por cações, este é o último Já é a terceira vez que o digo, mas assim afogo as mágoas Enquanto cometo em perigo Preferia afogar as mágoas em águas pesadas Mas eu passo-me cada vez que me lembro das nossas noitadas Já não vejo um fim ao copo Nem um fim para a nossa história Nem um fim aos flashbacks que me vêm à memória Eu juro que não queria ver-te partir um dia Mas partiste com eu fria de seguir a tua vida Já nada te impedia de levar a tua avante Nem mesmo eu conseguia ter-te tão distante Foi num instante, apareceste sem deixar raste Eu te raste-te por um amor que era insante Eu sei que sem mim tu sentes que nada faz sentido Tu sentes o que eu sinto, eu sei que a Deus foi sentido E este amor-ódio que eu sentia por ti Era o que me mantinha sóbrio para poder pensar por mim Um, 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 um Aos 5... Aos 500 A minha mãe Tô a brincar Só pra não te lá Sente o que é que eu tô a arrumar Prop-se com os meus pux Más chelas Prop-se Pro splinter, falé Meus pux, feche Fubu, laranja Ori Marina tá aqui a olhar com cara de parva Prop-se pra mim também merece Prop-se pro anexo, prop-se pro cara Vestina ela chega Tá aí quase o projeto Prop-se pro ptamor, ptilt, mess one Igor, hã, ora t1, SK E também falta mais nomes Prop-se pro ur Prop-se pro vinilas Prop-se pro esquecido E não sei mais Prop-se pro queijo, ptomás Prop-se pro forte E não sei mais uitelando A Marina? A Marina? A Marina tem uma cara bonita mas está com cara de paro a olhar para mim agora. Mas é mesmo bonita, vocês deviam conhecê-la. Vem cá dizer olá, ela tem que acabar a mix-up. Vá lá a acabar, tens que dizer... Posso acabar a dizer assim... Ori, abaixas esta merda? Yeah, yeah. Abaixas esta... Ori, abaixas esta merda ou... Faço o quê? Fica disso. Ou chamo a polícia. É que isto está a gravar já. Ori, abaixas esta merda ou chamo a polícia? É, eu estou com o bimbrão. Em, eu estou com o bimbrão. No, não vai, pula.